Ele fala alemão com ovo na boca? Fale isso. Ontem encontrei um amigo alemão e já sabia o que ia acontecer. Ele é bem na D, ele é meio nerd, fala muito pra dentro. Você já percebeu que muita gente fala alemão como se estivesse com ovo na boca? Não acho que você tem que entender qualquer pessoa. Pra isso, existem três frases que você precisa aprender agora. A primeira vai fazer com que a pessoa fale mais alto e claramente. A segunda é pra pessoa falar mais devagar. E a terceira é pra pessoa repetir o que falou. Para a pessoa repetir, você também pode usar Inclusive, é bem mais usado no dia a dia. Meu nome é Raville e eu te ajudo a falar alemão com mais segurança.